No capítulo 2, versículos 12 a 14, diz assim Eu vos escrevo, filhinhos, pois os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus, a gente pergunta assim, o porquê da palavra? Por que dessa palavra adentrar a nossa vida, necessidade de lê-la? Por que termos testamentos do que que somos herdeiros, se não da vontade de Deus de nos salvar? É por isso que é importante nos aproximarmos sempre da palavra. A palavra é o esteio, que faz com que a gente seja firme na vontade de Deus. Por inúmeras vezes, é necessário a gente lembrar. Não existe palavra de Deus que não promova uma mudança em nós. A religião não é o espelho, nem pode ser da nossa vontade. E por isso, para crescermos na fé, é preciso alimentar constantemente a nossa fé na oração e na escuta da palavra. Só isso vai fazer com que a gente gere as obras necessárias para mudar de vida. Não dá para ser o mesmo homem, nem a mesma mulher de ontem. Não dá para ser o mesmo homem, nem a mesma mulher do ano passado. Se a gente continua sendo a mesma pessoa no trabalho, se a gente continua sendo a mesma pessoa na família, se a gente continua sendo as mesmas pessoas nos meios sociais que a gente vive e convive, é possível que Deus não esteja presente nas nossas vidas. Porque quando Deus está em nós, e nós nele, há sempre uma mudança. Especialmente aquela mudança necessária para o enfrentamento do meu problema hoje, para a solução que eu devo buscar no coração de Deus, para tirar a minha angústia, para me dar coragem, de refletir mais e melhor os meus atos, e portanto construir a vontade de Deus na minha vida. É isso que a gente faz aqui. Mas nós não fazemos por nós mesmos. Ouvimos a palavra à medida em que te ouvimos. Porque queremos encontrar na palavra uma resposta. Por isso eu te convido.